O plano está para nós seguir no futuro, seguir três semanas e partir aqui, seguir guiando o cliente, para sobre, afinal, nós está para guiar ele, formar ele e entregar ele para a comunidade. Então, como está, doem um trajeto para essa caminhada de um cana. Nós está para a Aruba, o artabonheiro está para ter dois passos e três passos nós está para pensar quando está para, por isso, também não tem que ir mais a Léo, mas, pouco a pouco, o cliente não tem mais segurança, mais segurança, que eu vou apoiar e eu vou gostar, e, mais, eu vou dar três, tudo o que vai ser seco nós, ou eu vou dar forma para eu dar renda de uma comunidade, e segurança e independência. Como profissional, também, quando está atrás do ramo aqui, eu imagino que você tem intercâmbio também entre o profissional de Boneiro e o senhor de Corsão? Sim, nós fazemos intercâmbio do valor como SHINee. Foi o momento que nós estamos com o plano, e por isso, por certo, quase quatro anos temos que estar por bando para nós por chegar a Boneiro, mas a Covid dá-lhe, porque nós pensamos que vamos estar, porque é aqui que nós estamos com o E.A.X. Segura, e o dia a chegar, trabalhando junto com o profissional de Boneiro, não se logra com nós por chegar aqui. E, por certo, um bom programa em cada encontro, que eu vou dar raio de lastas em detalhes, com a forma de proceder, com o tratamento de clientes, e, bom, e aqui não é o grupo mais grande, então, o tratamento de intercâmbio é intercâmbio. Então, nós estamos com o nosso específico de renda que tem a limitação visual. Eu tenho uma pergunta para a senhora Miquela Miranda, que é da Papia Sina Bon. Senhora Miquela, eu vou pedir um enda com o problema com a vista, com o ouvido, eu vou pedir até tendência um mês atrás. Que senhora é o que viu um enda aqui? Em Hala, eu vou começar com o meu mês. Eu vou sobrar, o meu mês, eu tenho a dormir de roupa, que é perda, dá para vir a três anos. Pouco a pouco, eu vou estar aqui, eu vou pedir a minha mês, mas na hora aqui, eu vou terminar com o pet, desde a noite, eu tenho o Papia com o meu mês, então, eu vou não pôr, que sou eu, eu não pôr, que sou eu, eu não pôr, que sou eu, porque eu tenho a minha cara, que eu tenho que fazer ali, não estou me dando a pensar, eu não vou recuindo, eu tenho que comer mês, minha cabeça, a Papia, para mim, então, eu ensino a mim, por, isso, outro, também, não, eu não, então, eu já a me salta, então, eu lembro dele, eu só me vou fazer ali, porque eu não vou NAUedere, até mesmo o problema organico, eu falo, só luz, auto, eu gosto de claridade, então, você sabe, eu tenho que trazer aqui, por exemplo, porque se eu tiver a carteira do outro, eu sou eu, porque eu tenho que usar a análiseBaby, então, meu dia томado rádio, eu não tenho que se passear lá, eu al чисlo dos outros, eu não tenho que ser, eu tenho que trazer ali, eu estou, eu tô, eu não pendulumante você, é mais fácil para me ver claridade, se tocar para pensar de mim mesmo. Que se, senhora, por poucas palavras, senhora, você não vai falar que não vai falar? Não, não, não. Eu sempre senti, mas me disse, não, se está alto com o meu pôr. Em princípio, eu disse, não, não vai, mas eu não moro de vista. Mas sim, vista full. Mas estando aqui, ela ajudou a minha roupa, mas agora eu vou estar na casa, mas eu quero pensar, eu vou pensar em bolas a mais, um pouquinho mais, mas estando quase turra na provista, eu estava ajudando, eu me senti muito contente, eu disse, já, vou pôr, a pílpia, me importa, se eu estava, se eu estava, se eu estava, se eu estava, porque eu estava com o meu ex-dã. O Enes, senhora, que está bom para pensar que o mestre busca ajudança, não? Sim, está bom pensar que o mestre busca ajudança, mas está dependendo de si é que. Se eu abri, sou mesmo, e pide a peticão para uma ajudança, não tem para dar o guia, e agora eu ando sigo um siso, e abre completo, bota mira, e, 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 com a ladranta, ando com a ladranta, manera seca, mira, com a ladranta, tímido, pero a ave, ora me avisele, tabo tabai papia, e suce, botem caminando un cos, pero mira, com a ladranta, e guia que la haia, e segurança de ensumens, para bopor, seguir vai delante. E aí, e aí, O que é isso?